Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder algumas dúvidas frequentes de vocês relacionadas ao Banco Winter, tá pessoal? Então, vambora responder! A primeira pergunta é, o que é o Inter Saque? Bom, é um serviço para você realizar saques nos caixas eletrônicos do Banco Winter e também da rede Saque e Pag, através de um código que é gerado dentro do próprio aplicativo, tá pessoal? Pessoal, atualmente você vai conseguir fazer esse saque, então, nos caixas Saque e Pag ou também na sede do Banco Winter, que fica em Belo Horizonte, tá pessoal? Então, é uma forma de você conseguir fazer os saques. Como utilizo o meu cartão por aproximação? Bom, todos os cartões do Banco Winter possuem a tecnologia Contactless, que é o pagamento por aproximação. Para você utilizar esse pagamento, é só você aproximar o cartão do leitor de pagamento das maquininhas que são compatíveis e aguardar o BIP, então, de confirmação para finalizar a transação, tá pessoal? O limite para as transações Contactless sem senha, tá? É de R$200,00. A partir de R$200,00, você precisa digitar a sua senha, porém, também, existem alguns estabelecimentos que podem parametrizar essas maquininhas, colocando limites menores para solicitação de senha, tá? Você precisa ativar a função no aplicativo, geralmente a função já vem ativada. Caso você queira desativar, você também pode conversar diretamente com a central de atendimento ou acessar a aba cartões e desativar a função Contactless, tá? Você consegue, porque eu sei que tem muitas pessoas que não querem utilizar essa tecnologia Contactless, porque tem um certo receio com relação a questões de segurança, né? Então, por isso, você consegue desativar também, você não é obrigado a utilizar essa função, tá? Como solicito o cartão Black do Banco Inter? O upgrade para o cartão Black pode ser solicitado por alguns clientes que atendam alguns dos critérios, tá? Que é clientes com, no mínimo, R$250,00 investidos no Banco Inter, tá? A aplicação CDB mais limite não se enquadra, tá? E assim, né, pessoal, o Black, ele é mais específico para clientes que estão, assim, há mais tempo, né? Não que há mais tempo, mas que tem mais dinheiro investido, mais dinheiro guardado. Então, assim, ele é um limite, ele é um cartão com nível superior, digamos assim, né? Mais considerado para alta renda. E quando você consegue o upgrade, você vai ter benefícios de um cartão Black, né? Com benefícios oferecidos ali pela própria bandeira também, tá? Investidores de comunidades que juntos possuam acima de R$2,000,00 na carteira também podem fazer a solicitação. Cliente com assinatura do plano anual ativa no Dugorme, né? Que é uma promoção ali do Banco Inter. Cliente com crédito consignado a partir de R$100,00, e suas últimas quatro faturas têm um valor gasto e quitado igual ou superior a R$7,000,00, tá? É necessário ter esse valor de limite disponibilizado pelo Inter, tá? E não é contado o CDB mais limite que é aquele crédito com garantia, tá? Além desse gasto, então, o limite do cartão também é levado em consideração. É necessário que esse limite tenha sido concedido pelo Inter, então, não conta você colocar esse valor para receber limite, né? Então, não entra nessa regra. O limite precisa ser igual ou superior a R$7,000,00, e você daí precisa ter esse gasto em quatro faturas para poder fazer essa solicitação. É... Perdão, gente. Se eu não fizer a TIN em algum vídeo, não sou eu, né? Para solicitar esse upgrade, você pode entrar em contato pelo chat no próprio aplicativo e fazer a solicitação, tá? Ou ligando também para a central de atendimento. É... Você não paga anuidade nesse upgrade e você também ganha cashback. Então, é um cartão que pode ser bem interessante. É... Próxima pergunta. Meu cartão é enviado automaticamente? Sim. Quando você abre a sua conta, automaticamente o seu cartão, né? Independente se você foi aprovado no crédito ou não, você vai receber um cartão de débito. Então, você vai receber um cartão no endereço de correspondência que você cadastrou no próprio aplicativo, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!